Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para você. Para o sistema indicado, determine a aceleração dos corpos e as intensidades das forças de tração nos fios. Supostos ideais. Despreze os atritos. Dados. Massa de A, 3 kg. Massa de B, 5 kg. E massa de C, 12 kg. E F, igual a 10 N. Então veja, a tração nos fios é nesses fios aqui. Então, F puxa o C, que puxa o fio, que por sua vez puxa o B, que puxa o fio, que por sua vez puxa o A. No fio, aqui nesses fios aqui, aparecem duas forças. Então, quando o C puxa o fio, o fio puxa o C de volta. É a força de tração que a gente chama. O C puxa o fio. Só que o C puxa o fio e o fio puxa o B. Então, aparece aqui a mesma força de tração. B vai puxar o fio e o fio vai puxar o B. Então, aqui vai aparecer uma força de tração também. O fio vai puxar o A e vai aparecer a força de tração também. Esse T não é igual a esse T. Então, vou chamar esse aqui de T2 e T1. Porque primeiro acontece esse aqui e depois acontece esse aqui. Só que esses dois aqui são iguais. Por quê? Porque o B puxa o fio e o fio puxa o B. Só que quando o fio puxa aqui, ele puxa o A e o A puxa o fio. Só que se esses T's aqui fossem diferentes, o que ia acontecer? O T2 aqui é reação quando o B puxa o fio. E o T2 aqui, esse daqui, ele é a ação do fio puxando o A. Só que o A puxa o fio também. Se esses aqui fossem diferentes, esse fio iria arrebentar. Por quê? Porque ele é um fio ideal. Ele ia esticar, ele ia acontecer alguma coisa. Porque como esse daqui e esse aqui não são ação e reação. Porém, para que esse aqui seja igual a esse aqui, tem uma reação, uma força e reação. Aqui, o B puxa o fio. Então, o fio puxa o B. Então, como o B puxa o fio, se o fio não puxar o A com a mesma intensidade, ele ia se romper. Ou ele ia se esticar. Porque daí o A não viria com a mesma velocidade, com a mesma aceleração que o B. Então, a força entre os blocos aqui, elas são iguais. Basta definir assim, ok? Bom, mas o que é que move tudo isso daqui? O que é que move A, B e C? É a força F. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, que diz que a força resultante vai ser a massa do sistema vezes a aceleração produzida nesse sistema. A força resultante no sistema. O sistema que eu estou levando em consideração agora é o sistema composto de A, B e C. Ok? Então, a força resultante sobre esse sistema é o quê? É só o F. É só o F aqui. Então, vai ficar aqui F é igual a quê? A massa do A mais a massa do B mais a massa do C vezes a aceleração. Não tem atrito aqui. Ele diz, ó, supostos ideais, despreze atritos. Então, se tiver um atrito, ele é mínimo, a gente vai considerar como se não tivesse atrito. Ok? Então, a força que movimenta tudo isso é a força F. Então, vai ficar aqui F é igual a 10. 10 é igual a massa de A, 3, mais massa de B, 5, mais massa de C, 12, vezes a aceleração. 3 mais 5, 8, mais 12, 20. Então, daqui a gente tira aqui. A aceleração vai ser o quê? 10 sobre 20. Corto 0 com 0, dá 0,5. Então, a aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Essa é a aceleração de todo esse sistema. Agora, para eu calcular a força de tração nos fios, eu tenho que observar cada bloco isoladamente. Observo o A, observo o B ou observo o C. Na verdade, eu tenho que observar dois deles para obter uma força T1 e outra força T2. Então, eu vou começar olhando o C só. Então, quando eu olho só para o C, eu vejo que a força resultante aplicada sobre o C, porque agora o sistema é o C. Então, a força resultante aplicada sobre o C vai ser o quê? Vai ser o F, porque eu sei que todos esses blocos aqui estão indo para lá com uma aceleração que eu calculei de meio. Então, o C está indo para lá e tem duas forças atuando e influenciando o movimento do C, que é o F e o T1. Então, o F está para lá e o T1 está para cá. Então, a força resultante sobre o C vai ser o quê? F menos T1. E isso vai ser igual a quê? A massa de C vezes a aceleração, porque eu estou olhando só para C. Então, aqui, bloco C. Então, vai ficar o quê? Está aqui o bloco C, aqui está a força F e aqui está a força T1. Estou aplicando a segunda lei de Newton, vai ficar o quê aqui? T menos, opa, aqui é F. F. F menos T1 vai ser igual a massa de C vezes a aceleração. Então, F qual que é? É 10. 10 menos T1, que eu não sei quanto é. Vai ser a massa do C. A massa do C é 12. 12 vezes 1,5. Ok? Vou jogar o menos T1 para cá para ficar positivo. E aqui vai ficar o 10. 12 vezes 1,5 dá 6. Jogo para cá, fica menos 6. Vai ser igual a T1. Então, 10 menos 6, 4. Então, daqui eu tiro que T1 é igual a 4 N. Ok? Essa é a força T1. E T2, qual que é T2? Então, para calcular T2, eu posso tanto fazer isolando o bloco A ou isolando o bloco B. Vou fazer os dois. Vou fazer primeiro o bloco B. Então, o bloco B, ele está aqui. Sobre o bloco B, tem duas forças. T1 puxando para a direita e T2 puxando para a esquerda. Ok? Então, aplicando a segunda lei de Newton no bloco B, vai ficar aqui. T1 menos T2. Por que T1 menos T2? Porque o bloco B está indo para lá. Então, obviamente, a força T1 é maior do que T2. Se T2 fosse maior que T1, o bloco B estaria para cá. Mas ele está indo para lá, por causa da aceleração do sistema que eu já calculei anteriormente. Então, T1 menos T2 vai ser o quê? A massa do B vezes a aceleração. Então, T1 eu sei quanto é, que eu calculei aqui. 4 menos T2 vai ser igual a massa do B, que é 5, vezes a aceleração, que é 1.5. Vou jogar T2 para cá para ficar positivo e o restante para cá. Então, vai ficar 4, 5 vezes 1.5, 2.5. Então, menos 2.5 vai ser igual a T2. Então, daqui eu chego à conclusão de que T2 é igual a 4 menos 2.5, 1.5 Newton. Então, eu já achei T1 e T2. Poderia parar aqui. Mas eu vou fazer o bloco A só para confirmar essa informação aqui que nós calculamos. Então, vai ficar aqui. Bloco A. Então, agora eu vou olhar só o bloco A. Está aqui o bloco A. O que é que puxa o bloco A? Puxa o bloco A somente a força T2. Não tem força contrária. Então, aplicando a segunda lei no bloco A vai ficar o quê? T2 é igual a massa do A vezes a aceleração. Então, T2 vai ser a massa do A, que é 3 quilos, vezes a aceleração, que é 1.5. 3 vezes 1.5, 1.5 Newton. Confirmando a informação obtida aqui. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Se você tiver dúvida, poste a sua dúvida no comentário. Agora, se você gostou do vídeo, dá um joinha, inscreva-se no canal e compartilhe com os amigos. Essas informações estão aqui. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.